Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone Coach, Marrone respondendo mais um Minuto Coach. A pergunta de hoje é, quanto custa uma boa formação de coach? Bom, como eu já disse em alguns vídeos, uma formação custa de R$ 2.000 a R$ 10.000, mas eu considero mais ou menos como celular ou como um carro. Por mais que tenha celular de R$ 200,00 e celular de R$ 10.000, tu sabe que um preço médio é R$ 4.000, R$ 5.000, mais do que isso você não precisa pagar, porque você está pagando marca. O carro é a mesma coisa, com R$ 60.000, R$ 80.000, você compra um carro ótimo. Não tem porque você pagar R$ 200.000. Ok, se você quiser, é uma escolha sua, mas não é necessário. Então, com a formação de coach, eu diria a mesma coisa. Tente entender o que está incluído nesse preço, o que está incluído nessa formação. Se essa formação contempla o número de horas que você gostaria, se eles realmente utilizam essas horas, se você recebe um conteúdo, se você recebe, sei lá, até brindes pode ser que compensem, porque às vezes você vai ver uma informação que custam R$ 8.000, R$ 9.000, e eles vendem X horas e entregam muito menos. Eles não contam qual método, eles não discriminam o conteúdo, eles simplesmente dizem essas horas e empurram para você. Assim como tem o contrário, tem na escola que cobram R$ 1.000, e não entregam o suficiente para você ser formado como coach. Você recebe um conteúdo, paga R$ 1.000, e vai ter que fazer outro curso, e outro curso, e outro curso. Então, bem importante, escolha uma escola que tenha um curso único, e somente com o curso você vai conseguir atuar no mercado. Esse negócio de vender vários cursos é enrolação, e você vai perder muito dinheiro com isso, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, o nosso Minuto Coach. Valeu!